A quarta chave dos hábitos de poder, que é a recompensa. O que você vai fazer para tornar o hábito recompensador? Para tornar o hábito satisfatório? Uma das coisas mais importantes para vocês instalarem os hábitos que vocês querem para a vida de vocês é ser imediatista. Não caiam nessa cilada que os guruzinhos de internet colocam para vocês. Ou casca de banana safada, essa que o pessoal coloca para vocês. Ah não, mas você tem que ter pensamento de longo prazo, senão... Não, para com isso. Seja imediatista. É porque as pessoas não dão contexto para as coisas, sabe? Só que assim, eu estou acostumado a fazer prova de concurso. Passei 17 vezes em prova objetiva. Quando você começa a fazer prova objetiva, você começa a prestar atenção em detalhes que as outras pessoas não veem. E você começa a ver coisas que as pessoas não estão vendo. Porque ali na prova objetiva é cheia de pegadinha. E é o que eu comecei a observar. É óbvio que você tem que pensar no longo prazo. O problema é você dar essa informação descontextualizada para a pessoa. Porque assim, toda pessoa precisa ser imediatista. Toda. Por que você tem que ser imediatista? Porque o seu cérebro é um caçador de recompensas. Vamos imaginar que eu tenha começado hoje a estudar para concurso. Vou passar, talvez, em um ano, dois anos, três anos. Isso aí você pode ter um pensamento de longo prazo. Só que a pergunta é, qual é a recompensa que você vai se dar hoje pelo estudo que você está fazendo? Como você pode se recompensar? O seu cérebro, eu acredite, o seu cérebro vai atrás de recompensas. Deixa eu te ensinar como se dá recompensa. Eu, assim como você, talvez você só não perceba, eu gosto de reconhecimento. Então, se eu começar a estudar hoje, o que eu faria? Já gravaria um stories, dizendo, olha, estou aqui no dia 1 de 150, que eu vou estudar duas horas por dia. Dia 1 de 150, que eu vou fazer 200 questões por dia. Eu vou assumir um compromisso público. As pessoas vão me pressionar, vão me perguntar se eu estudei ou não. Só que tenho certeza que naquele dia eu já serei elogiado. Ao mesmo tempo, você conseguiu fazer uma espécie de uma aposta pública e, ao mesmo tempo, você conseguiu um resultado, uma recompensa imediata, que é o reconhecimento. É disso que eu estou falando, rapaz. Você tem que dar recompensa imediata. Não interessa o que você está fazendo. Busque uma recompensa imediata. Paulo, a recompensa imediata faz você abrir mão da recompensa de longo prazo? Pelo contrário, a recompensa imediata faz você ficar firme para você esperar a recompensa de longo prazo. A recompensa imediata faz você já ficar firme para a recompensa de longo prazo. Encontre um jeito de se recompensar pelo esforço que você está tendo hoje. Cara, recompensa é uma das coisas mais poderosas. Seja um caçador de recompensa. Isso é sério. É sério. De verdade, você tem que procurar recompensas. Ainda que sejam recompensas teoricamente pequenas, mas você tem que buscar recompensas diárias pelo esforço que você está fazendo. Para com essa história de só recompensa de longo prazo. É por isso que a maioria das pessoas, é por isso que quase todo mundo não termina o que começa. É por isso que quase todo mundo não termina o que começa. Porque não entende sobre instalação de hábitos, senhores. Você ligou? Não entende sobre instalação de hábitos. É por isso. Você ligou? Gente, deixa eu dar uma sacada para vocês aqui sobre ir até o final. Vocês precisam criar desafios rápidos. Desafios de três dias. Desafios de sete dias. Porque você tem que condicionar o seu cérebro ir até o final. Só que você não precisa fazer um desafio de 90 dias para mostrar que você foi até o final. Eu já fiz vários desafios de três dias, de sete dias, de trinta dias. Aí depois que eu fui aumentando para desafios tão longos. Precisa recompensa. Vocês precisam criar recompensas. Então, como você torna o hábito recompensador? Faça uma aposta. Ou seja, procura um parceiro de responsabilidade. Procura um parceiro de responsabilidade. Pessoas que vão emagrecer, é muito legal quando elas apostam uma com as outras. Ó, eu vou perder sete quilos. Assim, quem perder mais peso, quem emagrecer mais, ganha tanto. Cara, é bem legal quando você tem um parceiro de responsabilidade. Você ligou? É muito legal quando você tem um parceiro de responsabilidade. Então, ó, vai para cima e vai que dá, tá? Vai para cima e vai que dá, quanto um parceiro de responsabilidade. Outra coisa é, seja imediatista. Ou seja, embora você deva ter um pensamento de médio e longo prazo, busque formas de você se recompensar imediatamente. Você ligou? Tem decisões que você está aí, ó, para tomar, tem muito tempo. Por que você não toma essa decisão hoje? É no momento de decisão que você muda a sua vida. De verdade. É no momento de decisão que você muda a sua vida. Não é no momento da intenção. É no momento da decisão. Qual a decisão que você precisa tomar hoje que pode mudar a sua vida? Decisões mudam rumos. Novas decisões criam novas histórias. Se você quer ser o arquiteto da própria realidade, se você quer ser o diretor do seu filme hollywoodiano, você precisa ser uma pessoa de decisão. Não interessa em que momento você está na sua história. O que interessa é o quão longe você pode chegar. O que interessa é o que interessa é o que interessa é o que interessa.